...para mostrar a entrada. Ah, mas nós estamos divulgando. Divulga em emissora que ninguém escuta, que ninguém vê, não vai ninguém lá. Isso é eu que estou dizendo, não, viu? Nove horas da manhã está aí, ó. Olha a situação, como é que eles pagam a conta de água e luz? E tem ali um dizer, eu não sei se a produção colocou isso, nesse estacionamento aí que vocês estão vendo, está escrito o seguinte, aqui não é passagem. Aí o cara que sai do estacionamento, é cada um, é cada um, né? Sai do estacionamento, passa na frente ali, está vendo aí onde eles estão? Se tiver cheio de cliente um dia, olha aí, ó, o cara saindo aí, está vendo? Entrando, na verdade, do estacionamento, ali é o shopping popular. E aí? Eles querem fazer o quê? Eles querem vender. Mudaram lá para a rodoviária, estão vendendo, está ótimo, maravilhoso aquilo, está jóia, está ótimo, mas isso aí tem que dar atenção. Estão criticando, viu, Mota, bastante você. A informação que a gente tem aqui, se tiver errado, você pode me cobrar. Mas disseram que a lei, né, para mudar, ou pelo menos o projeto aí, é seu e do Cristiano Pinto Ferreira. Eu não sei, se for, pode ligar aqui. Se não for, também pode ligar e falar, se eu estiver enganado. E eles estão bravos com vocês aí, viu? Que vocês tocaram eles nesse fim de mundo aí, ó, que não recebe nada. Põe o sonoro, quero ouvir o povo falando, põe o povo para falar aí. Esse box aqui é o box de número um, pertence a uma cadeirante. E ela nem está vindo trabalhar, por qual motivo? Não tem como ficar aqui uma cadeira de rodas. Então, os boxes são pequenos, na praça eles ficavam do lado. Se colocar uma cadeira aqui do lado, se tivesse movimento, as pessoas não conseguiriam passar pelo corredor. Então, essa é a dificuldade, né? O senhor que está cuidando desse box aqui, o que aconteceu com a responsável que é cadeirante? Ela trabalhava a semana inteira na banca, né? Toda vez, a gente bateu com a prefeitura sobre isso aqui, deram a escolha de um box pequeno, está em casa toda semana, que é a semana inteira, não trabalha mais. Está em depressão também. Entrou em depressão? Entrou em depressão. Está com o símbolo do pânico, né? Negócio em casa, doente. Não consegue, não vende nada aqui? Vende um pouquinho. Caiu 80% das vendas que a gente tinha na rua. É isso que está acontecendo. Está em casa parada, não trabalha mais, tem a distração na rua todo dia. E aqui não tem que distração. Chega a gravir, vê isso que é triste. Não tem como. Está difícil para vocês? Muito. Sabe por que eu estou dando atenção para eles? Que não são vândalos, viu, prefeitura? Eles não são vândalos. Não estão lá queimando o pneu, xingando a mãe do prefeito. Eles querem ajuda. E não adianta ficar enchendo linguiça. Põe a próxima sonora aí, com relação ao estacionamento. O estacionamento põe em risco a vida das pessoas que estão por aqui, né? Muito. Muitas vezes daqui a gente tem que sair gritando aí para a criança, até para os pedestres aqui, o perigo que eles não sabem, né? É uma falta de educação tremenda também dos motoristas, né? Que não respeitam nada. E essa aqui é uma área de risco. Infelizmente, não é só o local aqui onde nos colocaram. É tudo isso aqui, ó. Sabe? É esse conjunto de coisas aqui que faz com que isso aqui não dê certo. É inviável trabalhar aqui. Não tem como. Eles têm que nos colocar em outro lugar, arrumar outro lugar para a gente, para a gente poder trabalhar. Mostra ali, Magalhã, onde entra o carro, ó. Esse ainda está devagar. Mas agora há pouco passou um chevette aqui em alta velocidade e dificultando, inclusive, colocando em risco, né? A vida de crianças que porventura possam estar aqui participando, comprando, fazendo suas compras aqui no Shopping Popular. Esse carro vai sair. Essa é a frente do estacionamento. Olha só. As pessoas têm que sair. Olha só. Eles não conseguem, não podem ficar porque é um estacionamento aqui, né? Ó, é uma passagem. Então fica realmente difícil. Qual foi o engenheiro que projetou isso aí? Hein? E tem um detalhe, hein? Fizeram um negócio tão bonito, ô engenheiro. Você se formou aonde, hein? Fizeram um negócio tão bonito. Não tem banheiro, não tem sanitário ali, não tem água. É, mas e na praça? Como é que eles faziam? Cheio de lojas, entravam na loja. Lá na rodoviária tem sanitário lá. Meu, dá para parar de rir aí, mané? Hein? Faz favor, né? Tenho que chamar sua atenção no ar aqui. É brincadeira um negócio desse. Lá tinha pelo menos um sanitário, né? Para eles usarem ali das lojas. Na rodoviária tem. Agora esse negócio está abandonado realmente. Tem mais sonoro, pode colocar aí. Tem água aqui? Não. Não tem nada. Nem torneira, nem uma pia, nada, nada. Como é que lava a mão? Como é que cuida? Lava um copo? Não tem como lavar nada. Tem que fazer tudo descartável. Lá na praça o senhor fazia como? Lá a gente tinha torneira para usar tudo, só que aqui não tem nada, nem banheiro, não tem nada. E as vendas, zerou. Hoje você vende só para os proprietários? Só para os proprietários aqui. E agora nem os proprietários estão conseguindo comprar mais, porque ninguém vende, como é que vai comprar? Se quiser que eu coloque mais pessoas para falar aí, eu coloco. É que não dá tempo hoje, mas amanhã eu posso colocar. E tem mais, hein? Eu já falei hoje, amanhã não, segunda-feira, eu falei hoje com o Luiz Fernando, lá do primeiro distrito, tá bom? Já falei com a cúpula da polícia para pelo menos a questão de CD e DVD pirata não vendam, senão vocês vão para a cadeia, tá certo? Mas não tem que ficar batendo todo dia, os caras não tem nem a única e morto, né? Tem que ajudar esse pessoal aí. Falei com ele, o pessoal do primeiro, e agora a polícia vai vir aqui, vai prender os nossos produtos? É ilegal o que você está vendendo aí? Não é. Então a polícia não tem que ir aí. Pô, ir sim. Aprender o produto, você leva a nota e retira tudo de volta, tá bom? Então trabalham, vamos ajudar vocês aí a crescer, ajudar vocês pelo menos a faturar para pagar suas contas. E prefeitura, dá um jeito de resolver esse problema. Senão eu vou cobrar de vocês todos os dias aqui, porque eles estão lá enfurnados naquele canto. Vocês viram aí a situação? Ué, e aí? Daqui a pouco eles vão fazer igual o Pinheirinho, começar a queimar pneu e falar, opa, são vândalos. Estão avisando primeiro. Então presta atenção, hein? 9-7-11-13-13, opção 2, depois opção 1 para o Berra Bairro. Nosso telefone está liberado todo final de semana para você ligar aqui. Urgente, arroba tvbandevale.com.br. Eu quero ajudar esse pessoal aí, né? Se eu puder, eu ajudo. Se fizer errado, eu baixo no pau também. Se você não quer virar notícia, não cometa crime. Eu volto segunda-feira, se Deus quiser. Vem aí Solange Moraes. Tenham todos um bom final de semana. Transcrição e Legendas Pedro Negri